Olá, bom dia! Estamos no ar com o boletim de notícias do Dia News desta segunda-feira, 30 de julho de 2018. E você está na Odia TV, canal 23.1. E a gente começa essa semana trazendo os destaques da versão impressa do jornal O Dia de hoje. Aposentados e pensionistas do INSS devem R$ 2 bilhões em empréstimos consignados. 75% desses empréstimos foi adquirido por pessoas que recebem apenas um salário mínimo. E a Companhia Metropolitana de Teresina proibiu o comércio dentro do metrô. E a medida é questionada por ambulantes. E no caderno especial Empreender, a gente traz a história da Unimed, que se tornou uma marca inesquecível na lembrança dos teresinenses. Tudo isso e muito mais no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. E agora a gente vai falar sobre as novidades que a Odia TV traz a partir do dia 6 de agosto, próxima semana, uma nova programação. E quem vai falar sobre isso é o Alberto Moura, diretor de marketing do Sistema Odia. Bom dia, Alberto. Bom dia, Carlete. Passam as novidades que a gente tem a partir da próxima segunda-feira, né? Então, dia 6 de agosto começamos com os telejornais. Às 8 da manhã com o Bom Dia News, meio-dia com o Rota do Dia, meio-dia e 30 com o Dia News Primeira Edição. Que dentro do Dia News vamos ter um quadro de esporte com a Pâmela. Pâmela Maranhão. E às 18 horas, o Lívio Galeno com o Dia News Segunda Edição. Agora me fala um pouquinho do formato de cada um desses telejornais. Na verdade, um deles não é um telejornal, é um programa mais popular, não é isso? Então, o Bom Dia News vem para dar um bom dia para a cidade, né? Com as notícias que vão correr durante todo o dia, com o objetivo também de apresentar as manchetes do jornal O Dia, que já lida em credibilidade. Meio-dia a gente vem com o Rota do Dia. Que é um formato diferente, né? Apresentado por quem? O Marcos Cardoso vem aí apresentando um programa que trabalha a comunidade e o policial. Essa questão de dar um apoio à comunidade, ele vai estar com o WhatsApp dele lá para receber todas as informações e ajudar a todos. Ok. E a partir de meio de 30, quem é que vai estrear aqui dia 6 de agosto? Nájula Fernandes vem com o nosso telejornal. Um telejornal de 45 minutos, que vem coberto e recheado de boas matérias. Ok. E para fechar o dia, a gente vai ter... Lívio Galeno. Lívio Galeno. Que já é conhecido aqui na UGTV. Que já é conhecido dos nossos boletins. E vem aqui falando, fechando tudo o que foi noticiado durante o dia e uma perspectiva para o dia seguinte. E é importante ressaltar que todos esses novos produtos da UGTV vêm também com o suporte do jornal e do portal O Dia, não é isso? Todos. Todos os novos programas também vêm com o blog dentro do portal. Então, assim, o sistema, ele fica por completo, né? Então, assim, os programas tem na TV, vão estar no nosso portal, nas redes sociais e em futuro, né? Na rádio. Na rádio. Tem mais novidade por aí. Tem mais novidade ainda para agosto. Tá certo. Muito obrigada ao Alberto, diretor de marketing do Sistema O Dia. Até a próxima. Obrigado, Carliate. Até a próxima. E essa edição do Boletim de Notícias do Dia News fica por aqui. Mais informações em tempo real, você confere no portaldia.com. E não se esqueça de seguir os nossos perfis no Instagram e no Facebook. E a qualquer momento, um novo Boletim de Notícias pela sua O Dia TV. Fique com a gente. E aí E aí E aí E aí